Hoje é o dia de Vida Nacional de Surdos. O que é que vieste cá hoje? Para conhecer outras pessoas surdas e de outros países. Nicole celebra com mais de 600 colegas o Dia Nacional da Educação de Surdos e da Juventude Surda. A escola em que estuda orgulha-se de fazer parte de um agrupamento bilingue. Apesar de muitas batalhas ganhas pela inclusão, o agrupamento considera ainda urgente a educação dos ouvintes. Todos têm intérprete na escola pública, nas escolas de referência, têm terapia da fala e têm o ensino inclusivo preparado para eles. As grandes batalhas é nós servirmos de modelo e a nossa escola que tem oferta complementar para os alunos ouvintes, todos os alunos ouvintes deste agrupamento aprendem a língua gestual para facilitar a comunicação cá dentro. Nós somos uma escola verdadeiramente bilingue. É uma boa prática e que nós gostaríamos de ver reproduzida em todas as escolas do país, inclusive é naquelas que não têm alunos surdos. Quais são as maiores dificuldades que uma pessoa que não ouve enfrenta nas escolas? Por exemplo, as pessoas falam, se não tiverem intérprete, não percebem nada. Portanto, preciso de intérprete para que tudo fique claro e a mensagem passe. O dia é celebrado com jogos como o vóley às cegas ou o rio de crocodilos, em que participam também alunos convidados de uma escola de Madrid, onde todos aprendem a língua gestual. O Dia Nacional da Educação de Surdos e da Juventude Surda foi instituído em 1997 e durante décadas tem lutado pelo reconhecimento da língua gestual portuguesa enquanto língua oficial, de forma a ser um veículo de acesso à educação e informação de todos os alunos.